Bom, aqui então a gente vai estar fazendo o passo a passo da modelagem do macacão. Essa peça, ela tem uma pegada bem despojada, tá? Então ela tem um elástico na barra, tem um elástico grosso na cintura. A gente vai trabalhar aí essa modelagem, tá? Vou começar fazendo a parte de cima, a blusa, que vai ter um... Zíper, tá? Na parte da frente. Então eu vou esquadrar aqui, vou dar uma margem aqui da lateralzinha do papel também, só pra não ficar muito grudado. Vou começar aqui. Então, total do busto dividido por quatro, mais a folga que você quer. Eu vou deixar bem folgadinho, porque eu ainda tenho elástico na cintura. Então eu vou deixar total, né, da circunferência dividido por quatro. Vou colocar três centímetros de folga de vestibilidade. Parece pouco, mas lembra que a gente tá com a quarta parte, tudo isso vai multiplicar por quatro depois. Então no total eu vou ter três vezes quatro. Vou ter doze centímetros de total de folga. Então eu tenho oitenta e oito de busto dividido por quatro, mais três. Eu vou usar vinte e cinco de largura. A altura desse retângulo, você vai colocar do ponto mais alto do ombro até onde você quer que termine a sua blusa e comece a sua calça. Lembrando que tem um cós aí de cinco centímetros entre as duas peças. Então eu vou deixar a minha peça com quarenta e oito centímetros de altura. Nem cintura tão alta, nem cintura tão baixa. Então eu vou deixar com quarenta e oito e vou fechar esse retângulo. Aqui, tá? Bom, a gente considera essa linha aqui. Aí então, já vou deixar esse um e meio de transpasse aqui na frente pro encaixe do zíper. Eu já determinei que aqui eu vou ter um zíper no centro frente. Esse aqui é o meu centro frente. Aqui eu vou botar um Z de zíper. Vou colocar um decote que não seja muito baixo. Mas também não precisa ser um decote careca. Você vai definir aí a altura de decote que você quer. Eu vou deixar esse decote bem altinho, tá? Vou deixar com onze. Do ponto mais alto do ombro pra baixo. O meu decote sequinho, tá? De base, bem rente ao pescoço, é em sete centímetros. Eu vou colocar com oito e meio. Pra dar uma folguinha também, não ficar aquela coisa enforcando, né? E aí eu já posso fazer a minha curvatura de decote aqui. E essa curvatura, ela vem até o transpasse. Só que aqui tem que ser reto. Não pode ter curva aqui, né? Retinho e depois começa a curva. O meu ombro. Você vai medir do final do decote pra fora o total do seu ombro. Tá? Vou colocar meu ombro todo aqui. Queda do ombro. Final do ombro, eu vou dar uma queda de três centímetros. Você pode dar até quatro centímetros se você vestir aí de quarenta e seis pra cima. Tá? E se for tamanho menor, trinta e oito, trinta e seis, pode ser dois centímetros de queda de ombro. Não precisa ser muito exagerado. Bom, aí você vai medir o total da sua cava. Circunferência total. Já coloca um pouquinho de folga, não muito. Coisa de dois, três dedos abaixo da axila. E coloca a sua medida de cava aí. A metade dessa circunferência total. Tá? Porque a outra metade é das costas. Então, ó. E aí eu venho e traço a minha curvatura de cava. Quando eu tenho manga, eu não posso descer muito essa cava, senão dá defeito. Aqui na cintura, eu não vou mexer. Eu vou deixar a minha cintura com a mesma medida de busto, já com folga, porque vai entrar elástico aqui. E aí eu vou fazer só uma diferença bem pequena aqui pra peça das costas, porque eu já consigo aproveitar esse traçado. Então, pra parte de trás, eu não tenho o encaixe do zíper, então o meu centro costas vai ser nessa primeira linha aqui, daquele retângulo inicial que a gente fez. E do decote frente pro decote costas, eu vou subir 5 centímetros. Então, essa é a primeira alteração bem básica, né? E faço aqui, ó. Aqui é o meu centro costas, tá? Centro costas vai ser a dobra do tecido. E na queda do ombro, eu vou botar metade do que eu botei na frente. Então, se eu botei 3, eu vou botar 1,5 pras costas. E só essa alteração que a gente precisa fazer. Eu vou só conferir se minha medida de ombro tá certinha. 12,5 na frente e atrás 12,5 aqui. E aí eu vou só completar essa curva aqui da cava pra chegar aqui na medida das costas. Prontinho. Então, eu vou primeiro cortar no tecido a peça das costas, tiro o excesso da peça das costas e corto da frente. Atrás eu vou cortar uma vez na dobra do tecido, na frente eu vou cortar duas vezes separado, tá? Fio reto. Então, eu vou cortar nesse sentido aqui, ó. Opa! O meu fio reto. Aqui é o macacão. E aí, aqui a parte de onde vai entrar o elástico, eu posso só colocar uma medida aqui pra cortar. Não preciso fazer nenhum molde. Então, é só medir aqui, ó. 25, tá? Eu posso colocar aqui, tá? Vamos botar. É, eu vou botar essa mesma medida aqui de largura. Vou colocar, se o meu elástico ele tem 5 centímetros de largura, você vai ver quanto eu tenho, né? 3, 4, um elástico grosso. Você bota o dobro dessa medida, mais a folga de costura. Só que aqui, por enquanto, eu não tô botando folga de costura em nada. Então, eu tô botando o dobro da medida porque essa peça tem que ficar fechadinha, né? Coberta. Então, eu vou botar 10 centímetros nesse cois aqui. Lembrando que... Pra frente, tanto pra frente quanto pras costas, eu tenho dobra do tecido. Porque o meu zíper, ele vai vir só até aqui. Final da frente. Então, eu tenho centro costas, centro frente, dobra do tecido pros dois, fio reto. Aqui, ó. Nessa linha reta. Então, eu vou cortar 4 vezes na dobra do tecido. Que vai ficar... Pô, peraí. Vou cortar 2 vezes na 2. Vou ter 4 é 2. Porque aí eu vou dobrar no meio, né? Vai ficar uma pra frente e uma pras costas. Beleza. Parte de cima aqui, olha, tá finalizada. Eu vou só fazer agora a manga. Molde base da manga. Tem aqui no canal. Vou deixar linkado pra você aí. Pra você fazer a base da sua manga. Eu venho aqui, copio. Quando você tiver a base da manga pronta, é só você pegar essa estrutura e copiar. Vou marcar o meio da cabeça da manga e aqui quem é frente. Fez isso? Meio caminho andado, né? Eu vou agora destacar o meu molde da blusa do meu modelo, né? Pra poder conferir e ajustar a minha cava da manga. Quando você for cortar isso aqui, o que você vai fazer? Dobrar essa margem de zíper que não tem nas costas. Aí essa parte aqui eu vou colocar na dobra do tecido. Que vai alinhar aqui, olha, com essa parte. Aí corta a peça das costas. Tira o excesso do decote das costas e do ombro. Abre isso aqui e corta o frente. Só que a gente vai vir aqui agora conferir a manga. Então eu vou conferir primeiro cava das costas e depois cava da frente. O meio da manga aqui, ele é referente ao ombro, né? A parte do ombro. Então aqui eu tenho cava das costas. Vou medir aqui, ó. Ombro da blusa. Bem no meio da manga. E eu vou caminhando com esse molde. Porque na costura é assim que vai acontecer, né? A cava, a manga, na verdade, ela tem que encaixar na cava da blusa. E aí eu preciso verificar se eu preciso aumentar a cava, como foi nesse caso aqui. Se eu preciso diminuir. A gente vai fazer o que for necessário. Agora a cava da frente, lembra que o ombro das costas tá maior, né? Ela começa mais aqui embaixo, ó. Então eu dobro aqui pra conferir a parte da frente. Eu faço a mesma coisa. Às vezes o molde dá uma rasgadinha, mas não tem problema. O importante é ir caminhando com o molde. Aqui eu já fiquei com a minha manga um centímetro a mais. Agora, quanto que eu quero de manga? Eu vou deixar muito, muito simples. Vou deixar a manga bem curtinha. Eu gosto de medir na parte de baixo do meu braço, ó. Vou mudar aqui pra você me ver. Eu gosto de colocar aqui, ó, a minha fita na parte de baixo do braço. Assim. Aqui mesmo, ó. Onde começa o braço. Onde termina a articulação aqui. Eu gosto de botar aqui e ver a altura da minha manga que eu vou ter. Então eu quero uma manga bem curtinha. Eu vou colocar com seis. E aí você vê quanto você quer. Então, essa medida que eu medi no meu braço, ela fica aqui, ó. Eu vou acertar primeiro aqui. Acertei aqui, ó. Esse aqui da frente não vale mais, né? E aí eu coloco seis aqui. Já vou colocar dois centímetros de bainha. Faço a mesma coisa nessa parte de cá, ó. Seis mais dois de bainha. Eu tenho que ajustar aqui ainda. Só que primeiro eu vou fazer essa reta aqui da base, né? Pra poder fechar. Pra eu ter onde ligar. Essa medida aqui. Ah, primeiro eu tenho que conferir se a minha base da manga aqui tá certinha. Eu vou marcar o meio. Ó, marquei aqui o meio. Vou ver aqui onde vai terminar a minha cava. A minha manga, desculpa. A circunferência do meu braço. Eu tô com vinte e nove. Aí eu vou pegar metade disso. Vinte e nove. E vou dividir por dois, né? Circunferência total. Eu tenho que ter quatorze e meio pra cada lado. Só que eu não quero que a minha manga fique tão justinha, sabe? A medida do meu braço justinha. Então você bota uma folguinha mínima aí. Então eu vou querer colocar dois centímetros. Não, um centímetro e meio. Então quatorze e meio, quinze e dezesseis. Então vai vir aqui. Aí você vai ver onde vai terminar a sua manga. Tá vendo por que eu tive que conferir minha base primeiro? Porque senão eu ia ligar aqui onde eu ajustei da curva da cava aqui. E depois ia ter que abrir de novo. Então a gente faz numa ordem que não rabisca tanto o molde. Dezesseis aqui. Esse lado de cá eu fiz cagada, né? Pra cá. Eu vou ter que ligar aqui. Tá vendo como fica tudo riscado? Então ó, de onde eu ajustei minha cava até onde é minha base. Agora o que acontece? Eu preciso só... Como eu inclinei muito, né? Quando mexe muito na inclinação, você tem que ver se não alterou a medida. Tem que manter aqui o seio. Aqui tá certinho. Aqui também seis. Vou fazer aqui a base da minha bainha. Pra poder cortar isso aqui dobrado. Pra poder fazer o chanfro. Então eu tenho a minha base da manga. Já aqui ó. Fio reto. Você pode cortar ou no fio enviesado. Se você quiser dar mais... Assim, deixar a peça mais molinha, né? Se você tiver preocupação da manga ficar apertada, corta no fio enviesado. Bom, eu vou cortar isso aqui duas vezes, tá? No fio reto. Eu vou cortar no fio reto. Parte da frente tem que ter um pique aqui e um pique aqui. Agora pra cortar essa manga, eu preciso dobrar, né? Que seria o quê? Quando a gente for fazer a bainha, ops, lá na costura. A gente precisa dobrar assim, né? Aqui que a gente vai fazer a bainha. Então pra cortar essas lateraisinhas aqui, eu tenho que dobrar. Senão vai faltar tecido embaixo. Ó. Nossa, ia faltar muito tecido. Quanto mais inclinado for essa linha aqui de lateral da manga, mais chanfro dá. Ó. Lembrando que eu ainda não acrescentei folga de costura. Se você quiser colocar outros tipos de manga, aqui no canal eu tenho uma série tipos de manga que eu fiz há um tempo atrás e que você tem várias opções de manga aí pra poder colocar, tá? Aqui na calça, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar um tutorial que eu já tenho aqui no canal. Porque a calça, ela tem a modelagem muito trabalhada. Então eu já fiz vários modelos de calça aqui no canal. Dentre eles, a calça pijama que eu fiz no tutorial de uniforme cirúrgico, tá? De pijama cirúrgico, hospitalar. Se você quiser fazer, tem um tutorial que eu vou deixar aqui na descrição. Porque eu vou usar o molde dessa calça que já tá prontíssimo. E aí eu venho e junto as partes, tá? Segue o tutorial da calça pijama, que é bem simples. E volta pra cá pra gente fazer o corte e a confecção desse modelo, tá? Agora aqui eu só vou fazer uma modificação no molde original da calça. Que não tem bolso, né? Na lateral. E vou fazer aqui aquele bolsinho faca na lateral. Vou só afastar aqui da lateral pra dentro. Oito centímetros, você pode colocar a medida que você quiser. Só que não passa de dez, tá? Nessa primeira abertura, pra não ficar muito aberto o bolso. E eu vou fazer essa linha na diagonal em direção à lateral, acima dessa linha aqui, que é a linha do quadril. Partindo desse ponto aqui pra dentro, eu marco a quantidade que eu quiser, que eu queira, de largura pra parte interna do meu bolso. Eu coloquei oito, né? E aí, o máximo que você vai conseguir fazer é chegar ali no centro frente, onde tem o gancho. Mas eu acho muita coisa. Esquadrando pra baixo, eu venho aqui até a linha do gancho, né? Abaixo da linha do quadril, pra fazer o comprimento final do bolso. Eu tô copiando ali em outro papel, né? Pra destacar essa parte do bolso. Aqui eu vou cortar essa peça duas vezes, tá? Duas vezes na parte externa e duas vezes na parte interna. Então, essa daqui é a parte externa. E essa linha aqui é a parte interna. Aqui é a parte do lado. E é bom sinalizar toda a peça do bolso, pra gente não se confundir depois, na hora de ter sido cortado. Então, eu vou cortar aqui, ó. Uma peça inteira dessa daqui. Duas, na verdade. Duas vezes a parte inteira desse molde, e duas vezes dobrado nessa linha aqui. Dessa forma, certo? Só que aqui na minha peça da frente da calça, eu tenho que destacar nessa linha do bolso. Então, a parte da frente fica assim. Aqui eu tenho a minha frente. Eu sei porque eu tenho aqui a parte do corte do bolso, né? Então, eu tenho a parte de fora do bolso, e tenho a parte de dentro. Eu cortei em preto. Então, a minha montagem, ela vai ser aqui, nesse corte. Eu vou começar com a peça do fundo do bolso, direito com direito, casando aqui, esse corte. Aqui é um bolso, faca na lateral. Então, primeiro eu vou passar uma costura aqui, vou abrir essa peça, vou fazer um pês-ponto bem rente à borda de montagem dessa peça aqui, jogar tudo pra dentro. Aí, aqui pelo avesso, eu vou vir com a peça externa do bolso, com o direito pra baixo, ó. Direito com direito, pra poder costurar todo esse contorno aqui. E aí, eu vou ter a minha peça da lateral aqui, ó, que vai completar, vai ser essa parte do bolso. Aquele corte que eu fiz no molde, eu tenho aqui o bolso completando o que faltava. Então, agora eu vou pra reta fazer essa costura aqui. Aquele corte que eu fiz no molde, eu fiz no molde, eu fiz no molde, eu fiz no molde. Vou prender aqui, nessa parte de cima e aqui no final do bolso, só pra não ficar abrindo. Depois eu vou passar uma costurinha aqui. Agora eu tô com o meu overlock ligado, por isso que tá fazendo uma zoeirinha. Mas agora eu vou lá pro overlock fazer o acabamento desse contorno do bolso aqui. Se você não tiver overlock, pode encaixar um guiazinho pronto, daqueles que a gente compra em armarinho, tá? Mas antes eu vou montar aqui o outro bolso também. Ó, aqui aproveitando que eu já tô aqui no overlock, eu tô com a manga. E eu vou fazer o estulhado aqui onde vai ser a barra, a bainha. Aqui eu tenho a frente da peça onde vai entrar o zíper. Então, eu já vou vir aqui e fazer o estulhado no centro frente onde vai entrar o zíper. E já aproveito pra unir com o centro costas pelos ombros. Eu vou fechar o gancho. Eu tenho a peça de trás, vou fechar o gancho reto e overlock. Então, eu vou vir aqui na peça da frente e também vou fechar aqui no gancho. Pronto, gancho fechado. Agora eu vou abrir as peças. Coloco direito com direito. Eu vou fechar aqui, ó, na lateral. E entre pernas. Reta e overlock. Eu vou pegar aqui a minha peça da blusa. Já fechei aqui no ombro. Vou reforçar aqui no ombro na reta, que eu só fechei no overlock por enquanto. E já vou fazer a montagem da manga. Então, eu vou abrir assim, ó. Aqui tá a minha cava. Você pode fechar a lateral. Fechar a costura da manga e encaixar com tudo fechado. Eu prefiro fazer aberto. Então, eu vou pegar aqui a manga da frente, ó. Tá aqui o pique. Eu marco sempre a cava da frente da manga. Peça da frente da blusa. Eu venho aqui. Acerto bem o pico aqui, ó. Do topo da cabeça da manga, que é onde vai encaixar aqui no ombro. Coloco direito com direito. E alfineto tudo pra poder costurar. Essa minha manga, ela é muito simples. Eu não fiz nenhum efeito de franzido, nem de pregas, nem de bodê. Nada disso. É uma manga basiquinha mesmo. Inclusive, você pode mudar o modelo da sua manga. Aqui no canal tem uma série chamada Tipos de Manga. Eu já ensinei alguns modelos de manga que você pode estar utilizando pra qualquer peça, tá? Aqui eu já finalizei uma manga. Então, eu costurei, ó. Aqui na cava. Ainda não fiz a bainha. Vou dobrar direito com direito aqui. E fechar essa parte aqui da lateral. Desde a manga até o final da blusa. E depois é só virar e fazer a bainha. A gente vai fazer lá na máquina agora. Então, aqui. Vou fazer aquela costurinha da manga. E aí, depois eu reforço lá no overlock. Então, eu vou virar aqui o tanto que eu deixei de bainha lá na modelagem. Foi 2 centímetros. Aqui eu tô costurando direito com direito. De uma tira de acabamento de 3 centímetros. No meu decote. E eu vou fazer um acabamento em debrum. Você pode usar revel e viés. Se você tem dúvidas sobre esse acabamento. Tem uma aula exclusiva só sobre esses acabamentos. Você pode escolher pra colocar nas extremidades da sua peça. Tá? De decote, de cava, quando não tiver manga. E até de barra. Barra de saia, barra de calça. Abro a costura. E pêssego ponto bem aqui. Agora eu viro tudo pro avesso. Jogo toda a tira aqui, ó. Dobro bem onde eu fiz o pêssego ponto. E faço a outra viradinha pra poder dar o acabamento na borda. Esse aqui é o debrum. É, tem o meu acabamento de decote aqui, ó. Interno. E do lado de fora eu tenho só o pêssego ponto. Bom, feito isso, eu já posso montar o meu zíper aqui no centro frente, porque ele não vai vir até embaixo. Então eu só vou ter ele aqui nesse centro frente mesmo. Então eu vou colocar um zíper comum na parte da frente, tá? Então eu vou trocar aqui o calcador. Esse calcador aqui, que é mais fácil pra tá trabalhando com zíper comum. Mas você pode usar o invisível também, como eu falei. Vou abrir. Coloco aqui, ó. Direito pra baixo. Vou colocar esse ferrinho aqui, ó. Bem rente a borda, né? Porque eu já fiz o acabamento do decote. Vou alfinetar, porque esse lado eu vou costurar de baixo pra cima, pra o... A agulha ficar bem próxima do dente do zíper. Mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Direito com direito. Já vou fazer a virada aqui. Aqui eu começo de cima mesmo, porque já tá com a agulha do ladinho dos dentes. Agora eu vou voltar com o meu calcador comum, pra poder fazer a montagem do cos de elástico. Bom, aqui eu tenho um elástico. Vou medir aqui um elástico na minha cintura. De forma que não fique apertado, né? Nessa região onde vai entrar o cos. E eu tenho que garantir... Ó, assim não me incomoda. Eu tenho que garantir que isso aqui vai passar no meu quadril. Ó, vai passar. Porque tem que passar pelo quadril. Então, eu vou cortar essa medida aqui. Eu vou colocar aqui, ó, uma folga de costura pra cima. Vou botar o meu elástico aqui. E eu sei que eu vou precisar cortar um centímetro de folga aqui pra baixo. Então, é a medida do elástico mais dois centímetros, que fica um pra cima e um pra baixo. Tá? Isso aqui é pra gente poder colocar na peça, né? Fazer a montagem. E a largura é a largura da blusa. Né? Tem que encaixar aqui na cintura da blusa. Então, aqui, ó, já uni direito com direito nas duas laterais. Uma costurinha aqui na reta. Eu vou abrir aqui. Já vou costurar aqui, ó. Dessa forma assim, o meu elástico. Vou fazer uma marcação. Pra identificar as partes. Eu vou colocar com um alfinete mesmo. Vou colocar um alfinete aqui, que é na outra lateral. E vou marcar o centro. Vou fazer isso também na pecinha aqui do cós. Só que eu vou dar um pique. Então, já tem as duas costuras das laterais. Eu venho aqui. Junto. E vou fazer um pique em cima e embaixo. Onde é o centro frente e centro costas. Que aí facilita a montagem, né? Vou costurar aqui o meu elástico nessas marcações aqui. É assim, ó. Que aí você fixa as partes e o meio vai ficar meio que solto. Mas eu fiz assim, ó. Agora eu vou vir aqui. Coloco direito com direito. Caso as laterais. E vou costurar o elástico aqui na minha peça da blusa. Ó. Essa costura aqui eu vou passar no overlock também. Então, eu já prendi o cós na parte de cima. Agora eu vou unir na calça. Ó. Aqui eu fiz a costura do zíper. Mas esqueci aqui, ó. Ainda tem que dar uma costurinha de vai e vem aqui. Pra poder fixar... Essa virada do zíper. Ok. Agora eu vou vir com a calça. Só que antes de pregar a calça aqui, eu já vou fazer o acabamento aqui no... Na barrinha, né? Tô aqui com esses dois retângulos que eu tirei medida da própria barra da calça. Costurei as duas laterais. E agora eu vou passar lastex. O lastex, ele tá na bobina. Vai ficar na parte de baixo. Vou deixar uma margenzinha pra cima, que é onde eu vou montar na peça. E se você tem dificuldade, dúvida, ouve como costurar lastex... Eu tenho uma aula completa aqui no canal. Com todas as dicas de regulagem do que você tem que fazer... Pra costurar lastex, tanto na máquina doméstica, quanto na máquina industrial, certo? E se você não quiser usar lastex por algum motivo, você pode estar usando elástico normal. Mas a ideia aqui é franzir e deixar essa palhinha bem franzidinha. E não deixar a boca da calça frita. Eu vou fazer algumas carreiras aqui no lastex. Mas eu vou deixar margem nas duas bordas pra poder costurar a peça. Olha, aqui eu tenho a parte da boca da calça. Depois que eu finalizei todo o lastex daquela tira, eu coloquei avesso com avesso. Ó, tem aqui duas camadas. Coloquei direito com direito na boca da calça e costurei reto e overlock. E aí quando eu virei, eu tive esse resultado aqui na boca da minha calça. Se você não quiser usar o lastex, pode ver que como eu dobrei a minha tira no meio, eu fiquei com o lastex dentro e fora. Você pode pegar duas camadas de tecido e colocar uma tira de elástico grossinha aqui também. Agora vamos ver o resultado final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.